Fala tio Chico, primeiramente boa noite, parabéns pelo canal, estou aqui assistindo a live, adquirindo os conhecimentos Muito obrigado meu irmão, boa troca É o que interessa né, eu sei da opinião que o senhor tem a respeito de pilotos de primeira viagem Que se pegar a moto acima de 25 cavalos vai conhecer aí os satangões Mas no meu caso tio Chico, eu sou um cara de 1 metro e 94, 112 quilos, certo? Viagem de confirmação Eu fico pensando uma pessoa do meu biotipo em cima de uma moto de 12 cavalos de 20 cavalos Vai ser que nem aquele áudio que você recebeu da outra vez assim, a moto vai estar falando assim Acaba pelo amor de Deus, acaba Acaba pelo amor de Deus, acaba pelo amor de Deus, acaba Siderando que eu sei a opinião, que eu acho correta mesmo, que é uma pessoa Que um piloto de primeira viagem não deve ter uma moto de uma cavalaria muito, uma moto muito forte Até porque a pessoa não entende muito bem como funciona uma moto né Mas se nesse caso considerando essas variáveis aí, seria uma boa pra mim pegar uma primeira moto, sei lá Estou olhando muito essa Triumph aí né, nova que saiu a 400X e tal Mais uma variável aí é que eu tenho experiência assim, de carro, sei que é completamente diferente de moto Já tenho mais de 15 anos de carteira, acostumado a viajar aí pra todos os cantos da Bahia, pegar BR, autovia e tudo Mas queria uma opinião sua aí, considerando isso, se valeria a pena Assim, não para conhecer os satangões Mas porque é uma pessoa muito pesada em cima de uma moto, como eu estou pequeno, acho que, não sei Queria sua opinião aí, que tem muito mais conhecimento e experiência na área Valeu, boa noite Meu conterrâneo Ou esperar a Himalaia 450 aí né, no final do ano ou início do ano que vem Desculpa aí pelo ódio longo Um beijo, Caio Cara, é o seguinte, toda vez que eu faço a minha sugestão É a título de sugestão, cara Você sabe que é melhor pra sua vida Eu não consigo controlar as pessoas em relação às suas decisões De adquirir uma moto mais potente pra começar ou não Realmente eu não tenho esse poder Eu gostaria de ter o poder sobre as pessoas Eu gostaria muito de ser aquele cara bingoludo que fica do... Como é o nome dele? Doutor Manhattan Eu queria ser esse cara O meu sonho de consumo é ser esse cara Não por eu gostar da bingola dele aí ou querer ser biroludo assim Não é isso, é porque eu queria andar assim Tipo assim, dando soda assim pra todo mundo O cara virava pra mim E o cara Nasce pena nele Aí o cara Ah, é porque eu quero comprar moto Porque eu sou soda Porque eu tenho 1,80m Eu tenho peso não sei quantos que 1 tonelada Essa moto Buf! Aí transforma você num cara raquítico Entendeu? De 60kg Jogador de baralho profissional Com 1,80m Imagine, hein, Caio Você aí Você vai ser Profissional Você vai ser faquir profissional Se eu fosse esse bingoludo aqui do lado Esse aqui, ó Esse bingoludo aqui do lado Tá vendo? Doutor Manhattan Chico Manhattan Meu amigo Eu ia lhe transformar, Caio Num faquir Você ia viver Sobre uma cama de pregos Você com 1,80m Bem distribuído Com 60kg Jogador de baralho Então faquir Então esse caboclo aqui É meu sonho de consumo Esse aqui, ó Esse aqui Pra eu poder transformar qualquer desejo desse Mas aí eu não seria tão ruim assim Porque eu deixaria você faquir Por um ano Pra você sentir como é que é Entendeu? Pra você aprender Ou então eu deixava você um ano rodando numa rodovia Sem experiência Porque eu ia meter na sua mente Você não terá experiência Você será sempre inexperiente Numa moto de 12 cavalos Com seus 1,80m E o baralho que seja Rodando na rodovia Ou até mesmo numa moto de maior potência Mas sem experiência Rodando a vida inteira na rodovia Você ia ficar em tortura eterna E ia ficar lá Igual a risada do He-Man Entendeu? Eu do esqueleto Eu queria ser esse bingoludo aqui, rapaz Biroludo Entendeu? Doutor Manhattan É meu sonho de consumo Entendeu? Pra pessoas como você entender Que não, cara Não rola Teve gente com dinheiro Que já veio pra mim E diz Olha, eu tenho dinheiro Eu sou uma pessoa madura Eu tenho 40 anos Eu tenho filhos Eu sou um cara legal Eu queria comprar uma BMW Eu digo, cara, não adianta Você pode ter todo o dinheiro do mundo Eu não ligo Meus princípios não Eu não São irrevogáveis, cara Meus valores são inegociáveis Eu não vou mudar Pode ser que no futuro Mude a potência Porque, por exemplo Se Só tiver moto de 40 cavalos Aqui no Brasil Eu vou fazer o que? Eu vou dizer É, galera Vocês vão começar agora A andar de 40 cavalos Mas agora Que eu sei que tem motos interessantes Como o próprio público Aí do chat Já falou Vai de NH300 Entendeu, carizão? Vai de NH300 Você vai lá na MegaMotos Compre o NH300 Tem 25 cavalos É boa, velho NH300 Vai de Malanha 24 cavalos e meio Em Malanha 411 24 cavalos e meio E é isso Vai ser sua escola, Caio Todo mundo começa Você tem 15 anos de carteira Não ligo Você pode ter 1,80m Dane-se Você pode ter Se é uma pessoa boa Dane-se, velho Não ligo Não me importo O que vale é a sua experiência E é isso que vai te fazer Uma pessoa viva No motociclismo E aí lá na frente Quando você estiver rodando de moto Você vai lembrar assim Aí você vai passar por uma situação De quase De EQM Só que é SQM Situação de quase morte Aí você vai lembrar de quem De quem De quem E que música que você vai lembrar Em, em, oh, 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 oh Você vai lembrar desse bingoludo aqui Esse biroludo aqui Eu Você vai me imaginar todo azul Com a birola de fora Andando pela rua assim Sodom-se Eu um dia ainda vou andar nu Todo pintado de azul Com a birola de fora E assim, oh Sodom-se Humanos Segura essa birola, Caio Caio, beijo pra você, viu Começa no NH300 Himalaia Não adianta Você pode vir pra cá Querer o viés de confirmação Não vai rolar não Tá bom? E você tem sorte de você ser Caio Santos Porque o priminho do meu filho Pense O meu filho se chama João Pinto Sepúlveda E o meu filho Eu pensei em botar o nome de Caio Imagina Aí a mãe dele olhou pra mim E fez assim Você é um Você é louco E a mãe dele olhou pra mim 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma